Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês diretamente do Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no estado do Paraná. Hoje nós vamos falar sobre lentes de contato, gente. Quantas lentes de contato já tem no mercado no dia de hoje? Tem novidades? Você usa lente de contato colorida? Eu também já usei. Será que os cuidados têm que ser redobrados por ela ser colorida? Então nós estaremos falando com a Ana Araújo, ela que é contatóloga da Oftavita. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês, com a minha convidada do dia. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro Abre poupança no Sicredi que é premiado Tem sorteio semanais durante o ano inteiro E no final do ano sempre é uma borrada Minha filha não esquece de guardar dinheiro Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, eu já estou com a minha convidada de hoje no programa da Tamiris que é a Ana Araújo. E agora vamos falar da lente de contato. Por que tantas pessoas gostam de lentes de contato? Na verdade, desejam muito, às vezes é a lente colorida porque muda o visual, deixa o rosto lindo Às vezes eu uso uma lente de contato azul, eu prefiro a verde e assim vai, o tom mel São cores lindíssimas E vamos falar, claro, das lentes rígidas, gelatinosas Você usa qual? Vamos conversar com quem entende de lente Tudo bem, Ana? Tudo bem, Tamiris, e você? Muito bem, seja bem-vinda ao programa da Tamiris Obrigada O hospital gostoso do Aftavita, o hospital oftalmológico da cidade de Marama, no Paraná Aqui tem muitos profissionais E todos os profissionais gostam de falar Cada um na sua área, não é? Um dia nós vamos conversar com decepcionistas também Como que é trabalhar no Aftavita? Isso mesmo Vamos falar das lentes de contato hoje Vamos lá Existem muitas marcas no mercado hoje? Lentes? Tamiris, nós temos bastante marcas no mercado Aqui no hospital nós trabalhamos com algumas marcas Mas que a gente já tem mais afinidade, né? Com essas marcas mais tecnológicas E mais basicamente assim Temos dois tipos de lentes, né? Lentes rígidas e as lentes gelatinosas Qual que é a diferença dessas lentes? As rígidas, como o próprio nome já diz, né? O material feito por um material mais rígido, mais firme Que muitas pessoas acham que é vidro Isso, parece um vidro, exatamente E essas lentes são mais indicadas para pacientes Que tem uma deformidade na córnea, né? Que tem o nome de ceratocone Já as lentes gelatinosas, que são as mais comuns, né? Que os pacientes utilizam É formada por uma camada de gel, possui mais água E acaba sendo mais confortável para o paciente essa lente Corrige vários graus, né? De miopia, astigmatismo Que são aquelas lentes mais comuns Que daí tem a troca programada A gente guarda naquele estojinho, sabe? Então, tem facilita É isso Mais confortável Ah, com certeza Sempre mais confortável Agora, todas essas pessoas podem usar lentes de contato Por exemplo, a Tamiris tem a visão 100% Eu posso usar só por usar? Achar interessante? Ah, não é o recomendado, né? Nós temos algumas lentes sem grau, né? Mas não é o recomendado Temos algumas contraindicações, assim, iniciais para lente de contato, né? Todos os pacientes podem usar, desde que eles tenham grau, né? Ou uma miopia, ou um astigmatismo Mas nós temos algumas condições Que faz com que o paciente não use mais Umas contraindicações temporárias Por exemplo, o paciente está com alguma alergia no olho Né? Algum processo inflamatório Daí a gente não indica Para esse paciente Isso Daí é... Não fica bom para utilizar a lente E síndrome do olho seco? Pode usar lente de contato? Pode E se pode, deve ter que usar colírio, acho que o tempo todo, né? Pode usar sim, tá? Inclusive, a síndrome do olho seco Já vamos dar um spoiler aqui Para vocês, de primeira mão O Oftavita está trazendo agora Um tratamento para síndrome do olho seco Né? Um tratamento mais tecnológico Que tem no mercado E qual que é a indicação para esse tratamento, né? Tem alguns pacientes que já fizeram aquela cirurgia refrativa Que é a cirurgia de correção do grau Para abandonar o óculos, né? Então, geralmente esse paciente Ele já fica com... Após algum tempo ali da cirurgia Ele fica com o olho um pouco mais ressecado Porque a gente expõe, tira ali o olho da condição natural Né? Que nós fazemos o laser Então, daí já tem uma indicação para esse paciente fazer Pode usar? Sim, pode usar Mas aí nós vamos ter que aumentar o uso de colírios, né? Fazer os exames Sempre consultar com o oftalmologista Né? Nosso de preferência Fazer exames regulares Para não dar nenhum tipo de problema Nenhuma deformidade, né? Verdade No olho Com certeza E as lentes coloridas? Eu adorava usar Ficar de olho azul, gente Você já usou? Já É Mas não deu muito certo O doutor Augusto teve que me socorrer Ele me proibiu de usar Meu Deus Por motivo Claro Do que eu já O que eu tenho, né? No olho Então, ele falou Lente colorida para você, não Então, isso não quer dizer Que as pessoas não possam usar a lente colorida, né? Mas só que os cuidados têm que ser redobrados também Isso Já entrando nos cuidados, né? Das lentes Como que a gente deve cuidar Como que a gente deve limpar Manusear A gente sempre deve lavar muito bem as nossas mãos Todas as vezes que nós formos manusear as lentes de contato, né? Porque, imagina É algo muito delicado, né? Que a gente tá colocando ali no nosso olho E nossas mãos é um meio de muita contaminação, né? Verdade Então, a gente lava as mãos com água Sabão neutro Lava os estojinhos Quem tem aquele lente da troca programada Lavamos os estojinhos também todos os dias, diariamente Isso é a forma de limpar a lente? Forma de limpeza da lente Muitos pacientes acham que Isso deve ser feito semanalmente, quinzenalmente, né? Mas a orientação que nós entregamos todas as vezes Que nós atendemos esse paciente Que nós vendemos essa lente Para ajudar esse paciente Nós passamos a orientação Lavagem do estojo Todos os dias Com água e sabão neutro Porque sempre fica recedo Sempre fica A partir do momento que nós abrimos aquele blister Da lente de contato Ela já tá contando ali Que são 30 dias para o descarte Aí, Tamires, às vezes o paciente fala assim Mas eu não uso a minha lente todos os dias Então seria 30 usos dessa lente? Não, não são 30 usos, pessoal São 30 dias Então a partir do momento Isso, independente Se eu abrir o blister Ali no dia 1º No dia 30 eu já tenho que descartar essa lente, tá? E daí ter os cuidados Sempre tá mergulhadinha na solução específica Nós temos aí no mercado Várias soluções para a lente de contato Soros fisiológicos Soros fisiológicos A gente não recomenda Que muita gente usa Muita gente usa Muito paciente Nós temos nossos soros especiais para a lente de contato Tem, específico Bem diferente O soro fisiológico do doutor Augusto fala Não é recomendado você estar utilizando Nós não recomendamos o uso de soro fisiológico nas lentes de contato E por que? Você sabe? Ele não tem as mesmas propriedades, né? De conservação da lente Então, sempre a marca A gente sempre orienta o paciente, né? Do modo correto de utilizar A gente sempre faz as orientações, né? Daí, às vezes, o paciente acha mais prático Às vezes, não tem conhecimento Que o soro fisiológico não tem as mesmas propriedades E acaba utilizando, né? Mas sempre que o paciente vem até nós Vem até o hospital para procurar A gente sempre faz a orientação correta E esse paciente sai daqui do hospital Sabendo que não é recomendado usar Verdade Uma vez veio uma pergunta para o doutor Augusto Legnani Neto Que é o oftalmologista do Aftavita Que teve uma situação difícil A mulher foi para um recanto e ela esqueceu o sorinho dela em casa E começou, por motivo da fumaça ou coisa assim Começou a irritar o olho Ela tirou a lente e lavou Com água corrente normal Com água corrente normal Mas ela disse que ficou enroscando muito E ficou pior Exatamente Isso acontece Acontece Principalmente, já podemos Já aproveitando esse gancho Lembrando também do cloro É, lembrando desse gancho Pacientes, por exemplo Que praticam natação Querem entrar na água Com lente de contato Nós também não recomendamos Utilizar as lentes Com aquela lente que a gente usa Por quatro meses Por seis meses Que a gente guarda no estojinho Porque esse paciente Que pratica essa atividade Ele vai entrar em contato ali com a água Que tem outros micro-organismos ali Bactéria, né? Então, para esse paciente Que quer usar a lente de contato na água Nós recomendamos a lente diária Nós temos uma lente Tem uma lente diária Exatamente É uma lente que se chama One Day Que é para um dia só Então, ah, eu quero entrar na água Mesmo assim com lente Não é recomendado Mas eu quero entrar na água E quero colocar a minha lente Tudo bem Para esse paciente Nós recomendamos a lente de descarte diário Tá? Que nós temos aqui no hospital É uma lente que você sempre vai colocar No seu olho Uma lente nova Né? Então... Isso, principalmente Porque daí você colocou Antes da prática do esporte Eu fiz ali Nadei Beleza Eu vou lá no banheiro Higienizo as mãos Retiro a lente E descarto E é isso Novidade É... A durabilidade das lentes Como nós já comentamos aqui É... Que tem a lente 30 dias Aham Usou, usou Abriu Usou, usou Não usou Independente Tem que descartar É, descarte Mas tem muitas pessoas Que usam a lente de contato 4 meses 5 meses Às vezes até a lente rasgada Ela se rompeu E daí, Ana? Daí os problemas Com certeza A divisão também Deve aparecer, né? E daí que esse paciente Vem até nós Com o olho todo vermelho Daí a gente vai fazer ali A conversa com ele Perguntar Ele entra no consultório Aham Daí nós vamos descobrir Que esse paciente Já faz 40 dias Que ele tá com a mesma lente De contato 40 dias Às vezes pacientes 45, 50 dias Utilizando a mesma lente Então Não pode Não pode Às vezes não é porque nós, né? Estamos falando Para o paciente Ir abrir outro produto Não é isso Nós estamos preocupados Com a saúde ocular Sua Como paciente, né? Então não pode A durabilidade De 15 A 30 dias Depende da marca Muitas vezes Em conversas Com o doutor Augusto Eu já dei muita risada E muitas mulheres Deram risada com ele Porque ele falou assim Que às vezes Ele vai Vem uma paciente Na quarta ou quinta-feira Está com resíduo de maquiagem Do final de semana passado É sério Exatamente E quem usa lente de contato Pode fazer a maquiagem Nos olhos Porque o lápis de olho Ele é como uma manteiga de cacau É uma gordura Daí nós temos também É claro A máscara dos cílios Rímel É o nosso famoso rímel E como que fica tudo isso? Ana O que vamos fazer? Temos a sombra Tem tudo É gente Cílios postiços Como que fica? Nós mulheres A gente não abandona A gente não abandona A maquiagem E não tem como Mas assim É recomendado? Não Mas não tem como Né Tamires A gente precisa Usar maquiagem E tem que usar Às vezes o óculos Mas assim Pacientes que trabalham É uma exigência Trabalhar todos os dias De maquiagem Maquiadas O que que eu aconselho? A lente diária também Igual a mesma indicação Para o paciente Que nada Né? Tem algumas pacientes Que elas conseguem Se maquiar ali Sem a lente Então elas fazem A maquiagem delas E depois elas colocam A lente de contato Mas isso não é O geral A grande maioria Precisa colocar a lente Senão vai começar A passar o lápis Aqui a hora que veja Passou lá em cima Então assim Pode usar? Pode Ana Cláudia Eu preciso usar maquiagem Tudo bem Pode colocar a sua lente E pode Se maquiar sim Só que a gente Só tem que ter Um pouquinho mais De cuidado Na hora de passar Esse rímel Para não deixar Cair muito resíduo Se tiver incomodando A gente deve tirar E colocar uma lente nova Por isso que a gente Sempre aconselha E indica Para esse paciente A lente de descarte diário Verdade E também Uma vez nós conversamos Se você puder Até faz aquela maquiagem Definitiva Em volta dos olhos Coisa assim Que é uma tatuagem Né gente Então faz Fica mais tranquilo Agora o rímel Não tem como Não Daí você se maquiagem Toda linda Maravilhosa Para que o doutor É no mínimo Anualmente Para fazer um controle Com os exames Todos feitos Aqui no Ofta Vita Nós temos vários Equipamentos Aparelhos Para fazer esses exames Para ver como que está A saúde ocular Desse paciente Para ver se Está certinha a lente Se não está dando Nenhuma deformidade Na córnea Ótimo E eu posso dormir Com lente de contato Jamais Não podemos dormir Com as lentes Também Ela resseca Aconteceu do dormir Uma vez também De manhã Ela estava toda grudadinha Ela resseca Ela gruda Não é recomendado Né É claro Existe Alguns pacientes Que já Disseram Terem tido Essa experiência Mas não foi muito boa Né O que a gente Sempre recomenda É que o paciente Retire Ali a lente Guarde no estojinho Certinho Pingo colíriozinho E durma Pode Entrar Né Poeira Areia Ali na Lente Pode dar uma sensação De areia De vermelhidão De coceira Então a gente Não recomenda Que durma Ótimo Quais são os erros Mais comuns Cometidos Pelas pessoas Usuárias De lente de contato Esse daí É o mais Que mais acontece Imagina Ai não posso dormir Com a lente Às vezes Nós já orientamos Não posso dormir Com a lente de contato Porque ai Me dá um sono Uma preguiça De tirar E eu não consigo tirar Dormir Tudo bem Aconteceu Mas que não seja Um hábito Né Dormir com lente De contato Entrar na praia Com a lente de contato Que é um período Isso Que mais Usar por mais Do período Recomendado Usar por mais De 30 dias 45 dias Colocar soro Fisiológico Paciente Que toma banho E abre o olho Assim Faz a lavagem Junto com o banho Com sabonete Líquido Ali Isso não pode Né Então São todas Essas recomendações Que a gente Passa pro paciente Então aí está A tua explicação Dos erros Mais comuns Das lentes de contato Dos usuários Da lente de contato É só cuidar Né Ana Só cuidar Porque elas tem Pra te servir Pra te deixar Bonita Quem usa A lente colorida Porque são várias cores Né Várias cores Tem verde escuro Tem verde claro Tem azulado Azul acinzentado Tem paciente Inclusive Eu atendi uma paciente Hoje de manhã Que ela não fica Sem as lentes coloridas Já fiz o pedido Dela Já acostumou Aham E o ófito Tá aí Pra servir você Servir você Paciente Precisando De alguma orientação Nós estaremos aqui Meu nome é Ana Cláudia E nós estamos aqui Pra poder servir você Né E poder cuidar Mais um pouquinho Da sua saúde ocular Ótimo Ana Muito obrigada Por teu carinho Obrigada Eu, Tamires Pelos esclarecimentos A respeito de lente De contato A qualquer momento Eu e a Ana Podemos estar aí Voltando a falar Sobre lente de contato Porque ela é especializada Na lente de contato Ok pessoal Eu vou para o apoio cultural E eu volto Mas tem uma culinária Legal pra vocês Tchê CTG Rincão dos Chetás Te convida Pra quinta costela Ao fogo de chão Já tradicional No dia Primeiro de maio A partir do meio dia No parque De exposições De Umarama Apenas 50 pila Por pessoa E a tarde Uma domingueira Uma canuda Pra dançar Umas quantas vaneiras Com o grupo Cantote Então não perca Essa oportunidade Quinta costela Ao fogo de chão Do CTG Rincão dos Chetás Você sabia que com apenas 100 reais Você já participa Da poupança premiada No Cicred? É isso mesmo Você concorre A prêmios De 5 mil reais Por semana Meio milhão Em outubro E um milhão Em dezembro Com apenas 100 reais Você vai participar De mais de 2 milhões E meio Em prêmios Isso mesmo Vem com a gente Hoje a nossa culinária É isso aqui É um bolo de aveia Com banana E passas É uma delícia Eu já estou aqui Esmagando essas bananas Porque demora um pouco São 4 bananas nanicas Bem madurinhas Tá? Bem maduras Por quê? Porque vai menos açúcar No bolo Por motivo do doce Da banana Tá? Então hoje Nós vamos fazer Esse bolo delicioso Que é bolo de aveia Tá? Então aqui eu coloquei 4 bananas nanicas Bem esmagadinho A gente fala bem esmagadinho Não vai aparecendo, né? Mas o importante Que você esmague bem Aqui eu vou colocar 4 ovos Ligeiramente batidos Eu vou colocando aqui E eu vou mexendo Bem mexidinho Porque tem que ficar um creme Tá? Tem que ficar um cremezinho Uma... Meia colher de chá De canela Em pó Tem gente que coloca Até chocolate É cacau, viu? No lugar da canela Mas a canela Fica mais saborosa Eu acho E aqui você vai mexendo Tem que mexer bem Gente, aqui tem um pouquinho De baunilha Mas só umas gotinhas Porque aqui nem aparece Você pode colocar Se quiser também Aqui um quarto de xícara Tipo chá De açúcar Por que que vai pouquinho açúcar? Porque já tem o doce da banana Tá? E agora eu vou colocar um pouquinho Vai uma xícara tipo chá De aveia em flocos finos Esse bolo O leite que vai É da manteiga Só Eu não fiz essa receita Com o óleo Tá? Então com manteiga derretida Aqui eu vou colocar A manteiga derretida Então Uva passas Coloca a quantidade Que você quiser Nosso fermento Vai uma colher Uma colher de chá E fecha com cuidado Porque o fermento em pó Ele é muito fininho Né? Daí ele já começa a evaporar Então vai com cuidado Vai bem com cuidado Então aqui agora Está pronto Eu vou colocar Na forma Agora É forma Eu Eu untei ela com óleo E com farinha de arroz Porque no nosso bolo Não vai leite E não vai trigo Vai o leite sim da manteiga Que é pouquinha coisa Se você é só intolerante O que nós colocamos O que nós colocamos Agora O que que eu vou fazer? Eu peguei Banana prata Com açúcar e canela Eu vou colocar aqui em cima Do meu bolo De aveia Dá um toque todo especial Ele entra um pouquinho no bolo Então fica bem show Essa parte Um pouquinho de paciência Mas você consegue Você chega lá Vocês observam Que ficou Líquido Por quê? Por motivo do açúcar E também A banana Né? A umidade da banana Então daí ficou bem Bem molhadinha Nossa E essa banana Não é a nanica Viu? Essa é a Prata A prata Eu gosto Porque ela é azedinha Ela dá um toque Todo especial Na culinária Né? Então dentro É a banana nanica E fora Por cima É a banana prata Isso aqui é opcional Isso aqui Isso aqui é por minha conta É risco Como se fala Agora É forno Eu vou levar para o forno E mostro já para vocês Nosso bolo está pronto Nosso bolo de aveia com banana É um bolo escuro Porque vai canela também E a banana Quando ela fica É... Se assa ela Porque ela está quente Ela fica escura Né? Então está aqui O nosso bolo É um bolo que fica Úmido Mas bem saboroso Agora eu vou Cortar um pedacinho E vamos experimentar Isso aqui é uma delícia Gente É como se fosse Uma torta de aveia Né? Com banana mesmo Muito bom O doce ficou certinho Tanto que as quatro bananas Que vai na massa E só um quarto de xícara de banana Por quê? De açúcar Por quê? Porque senão fica muito doce E esse aqui é um bolo saudável Tá? Então aqui está A nossa culinária de hoje Oi gente Eu sou Ana Castela E eu vim contar Que está chegando A promoção Poupança Premiada Sicrede 2024 Minha filha não esquece De guardar dinheiro A Bipopança No Sicrede Que é premiada Tem sorteio Semanais Durante o ano inteiro E no final do ano Sempre é uma boada Minha filha Não esquece De guardar dinheiro Pra participar É simples Depositou Ganhou o cupom Da sorte Pra concorrer Faça como eu Bora poupar E o programa da Tamires Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho A atenção de vocês Eu volto Com o doutor Augusto Legnani Neto Também Porque tem perguntas Que veio pra ele Pelo nosso e-mail Então pessoal Mande as perguntas Pra nós Pelo meu e-mail E o nosso telefone De trabalho Também está aí Pra vocês No rodapé do vídeo Fiquem à vontade Porque o doutor Augusto Ele gosta muito Quando vem as perguntas Às vezes Vem umas perguntas Curiosas Vem perguntas Que nunca vieram Em 18 anos Então Tem muitas coisas Aí Pra ele responder Sempre Então Temos a Ana Temos o doutor Augusto Legnani Neto Também respondendo perguntas Beijos E abraços E até mais